Eu agradeço em um só passo, sem interrompar o meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais e mais do meu ar de Jesus. Oh, traz de mim, que nunca me desvie, dê-me, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Encontra as sombras, que abrimas escuras, meu rosto sempre luta a perder. E se chegar, a beira desse rio, que hoje é de atravessar. Com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu vejo em mim o mar. Quando o ocário deste céu contendo, segura bem a minha, bom Senhor. E o Senhor, leva-me contigo, para onde eu vou, que em seu eterno amor.